O sonho, que é o sonho maior de cada chefe de família nesse país, do povo pobre desse país, é ter uma casa própria. Mas quando a gente tem a nossa casa, tudo, tudo, tudo melhora. E se tiver uma casinha própria, está, é o céu. E ainda agora que o Merval, como presidente da Academia de Letras, resolveu nos ajudar a fazer biblioteca, é tudo o que a gente precisa. É tudo. Moradia e cultura. Até porque nós temos que ensinar o povo brasileiro a gostar de ler. Nós precisamos fazer com que o povo brasileiro goste de ler. E as pessoas não têm, muitas vezes, dinheiro para comprar livro. E se a gente fizer em cada conjunto uma pequena biblioteca e as pessoas adquirirem o hábito de ler, quantos Guimarães Rosas a gente não vai conseguir produzir nesse país? Quantos Jorge Amado a gente não vai conseguir produzir nesse país?